Esse aqui é abuso, olha. Café do Rondônia, clono de Rondônia. Faz quanto tempo esse café aí, Ricardo? Dois anos? Esse café, o café tá fazendo três anos em agosto. É a segunda safra. Café com três anos. O que você tá gastando? Quantas plantas pra fazer um saco num café desse? Um café desse? Cinco plantas. E no secador ele tá rendendo bem? Esse café ano passado eu gasto quatro por um. E não põe ele ainda esse ano pra fazer médio, não tá indo? Esse ano com certeza vai dar melhor, né? Eu acredito que sim. Segundo eu ponho. É, gente. Tô achando que a medida vai ser pequena aqui, tá? Copinho de um litro, ó. Você tá doido? Pega na medida aqui, ó. Copinho é um litro aqui, ó. Deve ter um litro de 200, né? Um litro de 300 aí de café. Um litro daqui, né? É, um litro daí, ó. Tá, um litro de 300, tranquilo. Cê tá maluco. E o pia desse 30? Tá até doendo meu brado, até pra fazer um musculação aqui. Tranquilo. E se o Floriano vai lavar o café maduro lá? Pra mostrar lá. Logo maduro.